Olá, amores da mão! Como que vocês estão? Hum? Manda pra mim! Comecei o vídeo um pouquinho diferente, assim, só pra mudar mesmo, assim, não tem nenhum motivo especial, não. Foi só pra diferenciar um pouquinho. Na minha época de faculdade, né, quando eu tava ativa e estudando super, assim, né, os tratamentos e tal, muita gente tinha dúvida em como saber diferenciar cravos e espinhas. E isso, assim, pra gente que tá lá estudando é uma coisa tão natural, né, é uma coisa, assim, tão fácil de saber e a gente não imagina que as pessoas, às vezes, não têm essa noção de diferenciar um cravo e uma espinha. Às vezes as pessoas chegavam lá pra se tratar na clínica e falavam assim Meu Deus, eu tenho a cara cheia de espinha, eu não sei o que eu faço! Quando você olhar, a pessoa tinha uma espinha, o resto era tudo cravo. Aí ela falava, mas como que eu vou saber se é cravo ou se é espinha? E outras pessoas falavam assim, nossa, porque eu acho que eu tô cheia de cravo e não sei o que. Você ia olhar, era espinha que a pessoa tinha, não era cravo. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra falar, assim, de um jeito resumido pra vocês, como diferenciar cravo de espinha. Então vamos começar falando dos cravos. Como você sabe que você tem cravo, né? Se você olha no seu rosto, como você sabe identificar que aquilo ali é um cravo? Gente, os cravinhos, eles podem ser de dois tipos. Nós chamamos na estética, né, de comedões. Podem ser comedões abertos ou comedões fechados. Então quando você olha no seu rosto e você vê, principalmente assim no nariz, né, no queixo, aqueles pontinhos pretos, isso são cravinhos, são comedões abertos, né? São comedões abertos. Isso significa o quê? Que ali naquele poro, onde penetrou sujeirinha e teve contato com o ar, porque o poro ficou aberto, teve contato com o ar, formou um comedão aberto e ele fica um pontinho preto, porque assim que ele entra em contato com o ar, ele oxida. Então fica aquele pontinho preto ali. E isso é um cravinho aberto, entendeu? É um cravo. Não é bicho, é uma sujidade, entendeu? Não é um bichinho. Existem também os cravinhos fechados, que nós chamamos de comedões fechados. Que é aquele cravinho que ele é uma pontinha branquinha. Ele é um cravinho branquinho, que muita gente acha que é espinha, mas não é. Qual que é a diferença desse cravinho branquinho pro cravinho pretinho? Significa que o cravinho branquinho, a sujeirinha entrou ali, só que o poro fechou. Fechou. Então a sujeirinha fica ali dentro. Como não tem contato com o oxigênio, não oxida. Então fica branquinho. Mas também é cravo. É uma sujidade, é uma sujeirinha que pode ser decorrente do seu dia a dia, de você tomar muito vento no rosto, né? E não limpar a pele direito depois. Ou pessoas que já tem problema com poros abertos, né? A sujeirinha vai entrando ali e acaba virando um cravinho. Pode ser por falta de retirar a maquiagem corretamente na hora de deitar, né? Também acontece. Pode ser por pele muito oleosa também, uma região do rosto mais oleosa? Pode também. Eu, por exemplo, tenho vários no nariz, sempre tenho que estar tirando. Porque meu nariz é mais oleoso do que o restante do meu rosto. E aqui onde os poros são maiores e ficam mais abertos. Então sempre entra alguma sujeirinha ali. Seja de maquiagem, né? Ou de vento, qualquer coisa assim. Então esses são os cravos. Então cravo não tem inflamação, cravo não é uma infecção, não tem uma bactéria. Agora quando nós falamos de acne, nós estamos falando de um bichinho severinho. Um negócio que é complicadinho, né? Que é uma bactéria. É uma bactéria e essa bactéria causa sim inflamação no poro, inflamação no folículo. Coisa que é dentro da pele, que é dentro da glândula sebácea. Então a acne, ela pode vir por diversos motivos. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como que a acne surge, por que que pode acontecer, os motivos e quais os graus de acne, né? Porque a gente tem desde o grau 1 até o mais severo, que vira cistos, enfim, nódulos. Então eu posso explicar isso num outro vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui abaixo pra mim, tá? Pra eu saber. Mas a acne, sim, gente. A acne é uma bactéria, é bichinho. Então por isso que a gente fala, nunca fica cutucando espinha, nunca fica futucando muito sua pele ali. E por quê? Porque, gente, se você faz isso sem uma orientação, sem uma pessoa especializada fazendo isso pra você, sem você fechar aquele buraco depois, isso pode agravar muito o quadro da sua acne. A acne, gente, ela se alimenta do sebo que tem dentro da glândula sebácea. Então quanto mais sebo tem ali, mais a acne vai se alimentar, mais a bactéria vai se alimentar, mais a acne vai surgir. Como eu não quero que esse vídeo fique longo e eu quero só diferenciar cravos e espinhas, pra vocês não ficarem achando, às vezes, que vocês têm uma coisa e na verdade é outra, né? Eu só tô aqui pra diferenciar isso hoje. Mas a gente pode aprofundar esse assunto se vocês quiserem, tá bom? Inclusive, dando dicas pra vocês de como evitar cravos e espinhas, como tratar, talvez, ou amenizar esses quadros em casa mesmo, a gente pode estar conversando. Então, gente, lembrem-se sempre que a acne, ela é sim uma inflamação, ela é uma lesão que muitas vezes vem acompanhada de pus, né? É uma coisa que dói, porque inflama, porque tem uma bactéria ali, né? Então você não pode ficar cutucando aquele negocinho, porque é uma bactéria, é uma inflamação, não cutuca. Senão você vai disseminar, vai espalhar mais isso ainda pras outras áreas do teu rosto, que às vezes não tem acne e pode sim contaminar. Agora, cravinhos é sujeirinha, não é bichinho. Quando muitas vezes eu vejo as pessoas assim, nossa, eu espremi o cravo, aí bota na unha, assim, maceta, 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 pra matar o bicho. Eu fazia muito isso antes de descobrir essa diferença. Enfim, meus amores, conseguiram entender a diferença de cravos e espinhas? Então, mesmo que às vezes você veja algum pontinho assim, branquinho na sua pele, se não tem inflamação, se não dói, né? Se aquele pontinho é baixinho assim, isso só é um cravinho, né? Aquilo ali não é uma acne em si, uma espinha em si. Agora, se você tem uma lesão no rosto que dói, que é avermelhada, que machuca e que tem uma quantidade considerável de pus, às vezes não tem, né? Não necessariamente precisa ter, existem as que são pustulosas e as que não são, mas ali tem sim uma bactéria. Então, é importante vocês diferenciarem isso, tá ok, pessoal? Que a acne é bactéria, o cravo não. O cravo é uma sujidade, um excesso de oleosidade que entrou ali naquele poro que tava aberto, mas não é bichinho, tá bom? Não tem inflamação no cravinho. Mas é sempre importante, sim, fazer uma limpeza de pele, fazer a retirada desses cravos, pra ficar com uma pele mais lisinha, mais uniforme, sem essas sujeirinhas, né? Que ficam infiltradas ali por tanto tempo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Se vocês quiserem mais dicas envolvendo cravos, espinhas, pele, dicas da Momo, aí a Momo dá pra vocês, tá ok? É só vocês comentarem aqui embaixo e, claro, avaliarem o vídeo pra eu saber que vocês gostaram, que vocês querem mais desse assunto por aqui. Se inscrevam no canal pra vocês receberem toda semana os vídeos novos que a Momo postar. Claro, me acompanhem nas redes sociais que eu tô todo dia por lá. E lá vocês sabem tudo com antecedência, tá ok? Então é Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, em todas elas você me encontra por Monique Antoneto. Então um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!